Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Havês me apresentado este homem como o pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença. E nenhuma culpa das de que o acusais acham neste homem. Eu o remedi a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo, ei, pois, e soltá-lo, ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem, Barrabás. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o? Crucificai-o?